Esse é um dos pronunciamentos mais inacreditáveis que eu já vi na minha vida. O ministro da Defesa do governo Lula, Múcio, admitiu que há interferências da diplomacia brasileira, do governo brasileiro, por razões políticas, eles não podem aceitar que judeus vençam um processo licitatório no governo brasileiro. Isso mesmo que vocês entenderam. O ministro da Defesa diz que há uma interferência da diplomacia brasileira, do Itamaraty, em licitações feitas pelo Ministério da Defesa, e veja, o governo faz uma licitação, joga para o mercado e diz, olha, eu preciso desse produto, quem oferecer o melhor produto, a melhor qualidade desse produto, com o melhor preço, vai vencer a licitação. Aí, judeus vencem essa licitação e o ministro da Defesa admite que por interferência do Itamaraty, por posições ideológicas do governo brasileiro, a empresa que ofereceu o melhor produto pelo melhor preço, simplesmente por ser comandadas por judeus, simplesmente por ser israelense, não pode vencer a licitação. Ou seja, admitindo que há uma orientação do governo Lula que é antissemita. Se judeus vencem a licitação no governo Lula, eles não podem levar. Isso é absolutamente absurdo. Em razão disso, eu já apresentei um requerimento de convocação do ministro do Itamaraty para ele prestar os esclarecimentos necessários à Câmara dos Deputados e eu vou colocar o pronunciamento do ministro da Defesa para vocês assistirem aí, junto comigo, logo depois que vocês se inscreverem no canal, clicarem no sininho para receber as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não se esqueça também de comprar o seu ingresso para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. É o nosso último Congresso Nacional. Vamos fazer 10 anos de movimento, com uma vitória histórica nas eleições, 14 eleitos, várias capitais do Nordeste, em que a gente nunca teve uma presença forte, dessa vez com os jovens sendo muito bem votados. Então, vai ser uma grande festa, uma grande comemoração e a definição dos rumos que a gente vai tomar do nosso projeto de país. Se fizermos 10 anos agora, estamos pensando já nos próximos 20, no qual a gente planeja transformar esse país num país sério. Então, compre o seu ingresso para o Congresso Nacional do MBL. E se você quiser ter um desconto na compra do ingresso para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, é só você usar o cupom KIN14. KIN14 você vai conseguir o seu desconto. Bom, vou pedir para o editor colocar aí o pronunciamento do ministro da Defesa. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamar, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não pudemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essas circunstâncias passem para que a gente possa se defender. Nós, por exemplo, importamos potássio do Canadá quando nós temos a segunda maior reserva de potássio aqui. Mas por questão ideológica, a Constituição prevê. Mas como está embaixo da terra dos índios, nós não podemos exportar, nós não podemos explorar o nosso potássio. A defesa ficou órfã, porque a esquerda achava que eles haviam projetado aquele golpe e a direita ficaram zangadas porque não se deu o golpe. Então nós ficamos sem ter com quem conversar, com quem discutir. Por quê? Porque se muita gente debita às forças armadas o golpe de 64, precisava ter creditado às forças armadas não ter havido golpe em 2023. Foram as forças armadas que preservaram e seguraram a nossa democracia. Pois é, vocês viram, quando eu assisti, eu simplesmente não acreditei. Isso não é um vazamento, isso não é uma conversa interna. Isso é o ministro da defesa abertamente dizendo, olha, a diplomacia brasileira, ou seja, o Itamaraty, que tem adotado posturas lamentáveis, não reconhecendo o direito de defesa do Estado de Israel, que sempre considera uma tragédia toda vez que o Estado de Israel se defende. Mas não considera a tragédia quando o Hezbollah, quando o Hamas, quando os rebeldes do Iêmen lançam milhares e milhares de mísseis contra o Estado de Israel, que só não desapareceu, que só não virou poeira por causa do seu sistema de defesa antiaéreo, o Iron Dome. Só que o Iron Dome tem um limite. O número de mísseis que Israel precisa utilizar para interceptar os mísseis que estão chegando no Estado de Israel tem um limite. Chega uma hora que eles precisam responder, precisam destruir as bases dos líderes de movimentos terroristas e precisam fazer o enfrentamento também ao Estado terrorista do Irã, o maior financiador de movimentos terroristas que buscam a destruição do Estado de Israel. Então, a diplomacia brasileira, o presidente Lula, o governo Lula e o Itamaraty escolheram o seu lado e agora isso está oficializado numa intervenção do Ministério da Defesa do Brasil. O ministro da Defesa abre lá uma licitação, faz uma licitação, considera que o melhor para a defesa do Brasil, para a soberania nacional, para a gente poder se defender, para a gente poder ter o armamento necessário, inclusive para se preparar para esse aumento de tensão no mundo inteiro que a gente está assistindo e não são poucos os vídeos que eu já fiz sobre isso em relação à guerra na Ucrânia e suas consequências, em relação à tensão no Oriente Médio, em relação à tensão envolvendo China e Taiwan, enfim, não são poucos os vídeos que eu já fiz falando sobre isso e da necessidade de nós estarmos preparados para esse cenário. Então, o próprio ministro da Defesa admite que seria melhor para o país contratar, aceitar os produtos de judeus que venceram a licitação. E aí vem uma intervenção do Itamaraty, uma intervenção do governo federal e diz opa, de empresa de judeu não pode. Qual que é o próximo passo? Bom, se judeu no Brasil não pode vencer a licitação sob o governo Lula, então judeu sob o governo Lula não vai poder ter subsídio do governo, não vai poder prestar prova para concurso público, não vai poder ser beneficiário do Bolsa Família, daqui a pouco o governo Lula vai querer o quê? Colocar estrelas marcando as casas e os comércios de judeus da comunidade judaica no Brasil? Então isso é um negócio muito complicado, cara. Isso assim é absolutamente inaceitável, por isso eu como membro da comissão de fiscalização já apresentei um requerimento de convocação para o ministro do Itamaraty prestar os esclarecimentos e ser obrigado a prestar os esclarecimentos aqui na Câmara dos Deputados, porque isso é gravíssimo. Acho que essa é uma das revelações mais graves já feitas pelo governo Lula. Repito, o ministro da Defesa admite que é uma intervenção do Itamaraty para que uma empresa comandada por judeus não vença a licitação simplesmente porque é comandada por judeus, simplesmente por ser israelense. Isso é admissão de culpa do governo federal, que é antissemita, que não é de hoje que toda vez que tem um ataque terrorista contra o Estado de Israel, as notas são absolutamente brandas contra os movimentos terroristas. Agora, quando o Estado de Israel exerce o seu direito de defesa, aí o Estado é genocida, aí você compara, chega a comparar ao absurdo que o Lula já fez de comparar o exercício do direito de defesa do Estado de Israel com o que Hitler fez com os judeus no holocausto. Então, as coisas chegaram num nível absurdo para colaborar com tudo isso. Agora nós temos todas as forças do governo federal, inclusive Alckmin, Márcio França, Tabata Amaral, que fez uma campanha de independência, mas agora todos estão defendendo o Guilherme Boulos, que tem um posicionamento histórico contra a própria existência do Estado de Israel. E vamos lembrar, perdeu o seu próprio coordenador de campanha na área de saúde porque se negou a reconhecer o Hamas como um movimento terrorista. Demorou dias até reconhecer a gravidade do atentado terrorista contra o Estado de Israel, que, aliás, recentemente fez aí, marcou um ano desse momento mais triste, o atentado mais grave contra a população judaica, contra o Estado de Israel, desde o holocausto. Então, nós vamos tomar essa atitude concreta e exigir que o Tamaraty esteja aqui na Câmara dos Deputados, o próprio chanceler esteja aqui na Câmara dos Deputados para prestar os esclarecimentos. E, para finalizar o vídeo, apesar dessa notícia trágica, celebrar, porque nós estávamos no meio da campanha eleitoral, estava correndo aí o país, não tive tempo de falar aqui com vocês e de celebrar a morte do líder do Hezbollah e agora de vários outros novos líderes do Hezbollah, que acho que nunca vi um RH trabalhar tanto como um RH do Hezbollah que está tendo que contratar todo o líder, o estagiário já está chegando a líder, de tamanho que tem sido a eficiência e o trabalho brilhante. Foi feito ali um ataque coordenado, uma ação coordenada contra os líderes do Hezbollah, contra líderes do Hamas, todos eles movimentos terroristas que parece que finalmente estão sendo exterminados e graças a Deus que as coisas estão tomando esse rumo e espero que a gente comemore cada vez mais o fim e o enfraquecimento desses movimentos terroristas. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade, como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois na minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho